Inteligência Artificial vai organizar filas de processos urgentes na vara da saúde. A gente espera que o Hércules nos ajude a identificar essas urgências dentro de um universo tão vasto como é o universo dessa vara. Começa a avaliação de desempenho dos servidores do TJ. Que a gente tenha uma radiografia que nos possibilite prestar o melhor serviço possível ao público. E mais, saiba como será a volta presencial dos tribunais de júris. O Em Dia com a Justiça começa agora. Olá, seja bem-vindo ao informativo semanal do Poder Judiciário de Alagoas. Servidores e estagiários da 30ª Vara Cível de Maceió foram treinados para utilizar o robô Hércules. A ferramenta de inteligência artificial vai organizar a fila de ações mais urgentes. Servidores e estagiários da 30ª Vara Cível de Maceió participaram de uma capacitação com pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas para conhecer detalhes do robô de inteligência artificial, que será utilizado para separar as diferentes classes de processos que chegam à vara. Essa ferramenta, apelidada de Hércules, já está sendo utilizada desde o ano passado, na 15ª Vara, onde já foram analisadas mais de 10 mil petições intermediárias de processos de execução fiscal. Na 30ª Vara Cível, o Hércules vai fazer a análise de petições iniciais intermediárias, podendo agrupá-las de maneira que facilite o trabalho da unidade judiciária e agilize as decisões. A ideia é que na hora que um pedido chega na vara, automaticamente o Hércules vai conseguir entender o que está sendo pedido naquele documento. Ele vai conseguir ler o português que está escrito ali, em linguagem natural, e vai fazer automaticamente a distribuição para uma fila específica para cada tipo de pedido. Então a gente espera que isso ajude a dar celeridade e um andamento mais rápido a esses processos que muitas vezes são urgentes. A juíza Isabelle Coutinho, titular da unidade judiciária, reforça de que maneira a ferramenta vai contribuir para acelerar o trabalho da vara e possibilitar que demandas mais urgentes sejam atendidas com a prioridade necessária, mesmo diante de um cenário tão vasto de processos urgentes. Nós temos 5 mil processos urgentes. E quando eu olho para as filas do Saje e vejo que tem 1.500 processos em uma fila, como tinha duas ou três semanas atrás, tem 1.500 processos aguardando um despacho. Não tem uma luzinha piscando, dizendo, ó doutora, esse aqui é mais urgente que aquele. E a gente espera que o Hércules nos ajude a identificar essas urgências dentro de um universo tão vasto como é o universo dessa vara. A magistrada destaca ainda que, a longo prazo, o sistema também deverá preparar minutas de decisões. Uma vez que os assessores, estagiários e eu iríamos apenas corrigir as minutas que o Hércules iria preparar, ao invés de nós termos que redigir, preencher, ler. Então, é uma ferramenta que, a longo prazo, vai trazer muita celeridade a essa vara que é tão sensível. O projeto da Casa da Mulher Alagoana está pronto. Até o final deste ano, o espaço estará atendendo as vítimas de violência doméstica de forma integral. O projeto da Casa da Mulher Alagoana, que funcionará dentro do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em Maceió, foi apresentado a representantes do Poder Executivo e Legislativo. No espaço, estarão concentrados todos os profissionais da Rede de Proteção a Mulheres Vítimas de Violência Doméstica. Nós vamos ter delegacia de polícia, nós vamos ter o juizado da mulher, nós vamos ter uma casa de passagem, para onde a mulher pode ir, né, no caso de necessidade, né, nós vamos ter uma estrutura de atendimento psico-social, enfim, tudo aquilo que for necessário para proteger e defender a mulher da violência doméstica, nós vamos integrar nessa unidade. O presidente do Tribunal de Justiça reforça a importância da criação da Casa para o efetivo combate à violência contra a mulher no Estado. Uma mudança histórica e acho que um avanço extraordinário no combate a esse flagelo da modernidade, que é a violência contra a mulher. A repórter Mara Almeida traz agora mais notícias do Poder Judiciário de Alagoas, direto da nossa redação. Mara, é com você. Oi, Lídia. Olá, pessoal que está acompanhando Em Dia com a Justiça. Vamos conferir mais destaques do Judiciário Alagoano. Mais de 16 mil certidões judiciais de segundo grau, de nada consta, cíveis e criminais, foram expedidas pelo Tribunal de Justiça entre agosto e setembro deste ano. A maior parte teve fins eleitorais. Dessas, mais de 15 mil foram emitidas automaticamente por sistema eletrônico. Nos últimos 15 dias relativos ao prazo final estabelecido pelo Tribunal Regional Eleitoral aos candidatos, os servidores precisaram estender a jornada de trabalho para atender a demanda elevada. A Câmara Criminal do TJ negou o pedido de liberdade do empresário Marcelo Neves Pereira, acusado de estupro de vulnerável, maus tratos, assédio sexual e estupro qualificado contra vítima maior de 14 e menor de 18 anos. De acordo com o Ministério Público, o réu teria abusado sexualmente de suas duas enteadas, de 7 e 10 anos, além de agredi-las fisicamente. Marcelo Neves também teria cometido crimes sexuais contra duas mulheres. Segundo as vítimas, o denunciado tinha um comportamento violento e as ameaçava. A defesa negou as acusações. E para fechar, o Juizado Especial de São Miguel dos Campos tem a menor taxa de recorribilidade neste ano até o momento entre os Juizados Especiais Cíveis do Judiciário de Alagoas. Foram apenas 33 recursos externos interpostos no universo de 753 decisões proferidas. O número de recursos internos, aqueles que são julgados pelo próprio juizado, também é o menor do Estado. Foram apenas 10. Eu vou ficando por aqui, mas você já sabe que pode continuar acompanhando as ações da Justiça no site www.tjl.jus.br. Até mais! Todos os anos, o Tribunal de Justiça de Alagoas avalia o desempenho de seus servidores. Este ano, ela acontece de forma virtual, mas continua importante para melhorar o serviço ao cidadão. Você sabia que os servidores do TJ são avaliados pelos seus superiores? Isso mesmo! A cada período, os diretores e juízes avaliam seus colaboradores, atribuindo-lhes notas. É com os resultados que se observa, por exemplo, se determinado servidor está ou não precisando melhorar ou se aperfeiçoar. Ou se até mesmo é o caso de realocá-lo em outro setor, onde possa ter melhor rendimento. A avaliação do desempenho, ela tem um resultado essencial porque ela identifica a potencialidade de cada servidor e as deficiências de cada um. E isso pode resultar também na identificação de um servidor bom para uma determinada área e estando trabalhando em uma área em que ele não tem afinidade. Então, é um momento importantíssimo para você ajustar a administração e colocar as pessoas certas nos devidos lugares. Para o presidente do TJ de Alagoas, o servidor público precisa estar atualizado e prestar a melhor assistência possível ao cidadão. O que importa nisso tudo é que a gente tenha uma radiografia que nos possibilite prestar o melhor serviço possível ao público. E que a gente tenha também essa radiografia para que ela possibilite, na hipótese de eventuais promoções, fazer a melhor promoção possível, mais justa, mais honesta, mais próxima da realidade. As avaliações são feitas virtualmente. As informações são concentradas no banco de dados, com o histórico de cada servidor. Todas as avaliações são feitas de forma remota por um sistema adquirido pelo tribunal, um sistema GCA, está disponível no portal do servidor, está disponível na intranet. Então, os servidores têm senha, acessam o sistema, fazem a avaliação e lá se constitui um banco de dados. O banco vai guardando a história do servidor, que é um documento essencial, um sistema essencial para que a gente conheça os servidores e possa identificar a política correta de pessoal para os próximos anos. Cerca de 100 cartórios em Alagoas precisam corrigir a prestação de contas feita à Corregedoria-Geral de Justiça em 2019. E a equipe da Corregedoria está preparada para ajudar as serventias a fazerem as justificativas. A juíza Lorena Soto Maior explica que tratam-se de dados que, de acordo com o setor contábil da Corregedoria, estão em desacordo com o que preconizam as normativas do Conselho Nacional de Justiça e a Consolidação Normativa Notarial e Registral do Judiciário Alagoano. Essa prestação de contas, ela tem alguma imprecisão ou alguma irregularidade. Não quer dizer que a conta esteja completamente errada ou que haja algum ilícito. Às vezes é um ajuste que precisa ser feito. Ainda de acordo com a coordenadora do setor extrajudicial, a abertura de procedimento administrativo disciplinar é uma oportunidade de os cartorários interinos apresentarem o contraditório e resolverem a situação. Tanto eles podem justificar a maneira como eles apresentaram as contas, dizer que a maneira que eles apresentaram é justificável do ponto de vista normativo e aí eles vão naturalmente se pronunciar nesse sentido. Ou, eventualmente, se realmente for constatado um erro e se for possível a retificação desse erro, é uma oportunidade para que eles retifiquem o erro e daí por diante, se for o caso, façam um recolhimento de um determinado valor em favor desse fundo. Aos poucos, o Poder Judiciário de Alagoas retoma suas atividades presenciais. Nos próximos dias, será o caso dos julgamentos nos tribunais de júris. O repórter André Risco conversou com o juiz auxiliar da presidência, Igor Figueiredo, para saber como será esse retorno. Aos poucos, os júris serão retomados, mas aí existem algumas regras para esse retorno. Que regras são essas? Sim, nós estamos na etapa amarela de retorno das atividades. Nessa etapa já é possível realizar o júri. O tribunal fez uma regulamentação específica para o júri, para que a gente consiga garantir a segurança sanitária e, ao mesmo tempo, realizar o julgamento desses processos tão importantes. Então, a primeira regra que a gente vai ter e que é muito importante que seja seguida, é que não vai ter acesso ao público ao plenário de julgamento. Com isso, a gente restringe o julgamento para as pessoas que são efetivamente necessárias ao ato. O juiz, o promotor, o defensor, o réu, a vítima e as testemunhas. Quando a gente for convocar os jurados, nós acertamos que, ao invés de 25, convocaríamos 40, 15 suplentes. Porque se alguém tivesse, nesse corpo de jurados, algum problema de saúde, ou estivesse no grupo de risco, a gente conseguiria substituir facilmente e não adiar o júri. Além disso, nós fizemos a previsão de, eventualmente, ter o suporte de videoconferência. O juiz, o promotor e o defensor sempre vão estar presentes em plenário. Os jurados sempre vão estar presentes no plenário. O réu, ele pode escolher, é uma escolha dele, se ele vai estar presente ou não no plenário. Ele pode optar, por exemplo, por falar de videoconferência, esteja ele preso ou solto. As vítimas e testemunhas também poderão ser ouvidas em videoconferência. Mas a regra é que elas sejam escutadas de forma presencial. Elas podem ser escutadas por videoconferência em duas hipóteses. Primeiro, quando as partes entenderem que não existe prejuízo para o processo. Que aquela pessoa pode ser ouvida mesmo à distância. E segundo, se ela for integrante do grupo de risco. Nesse caso, também ela é ouvida por videoconferência e a gente faz com que sejam respeitadas as normas sanitárias. Essas mesmas normas sanitárias também serão respeitadas pelos presentes. Antes de adentrar a sessão de julgamento, eles terão temperatura ferida, eles terão de máscara, eles também respeitarão lá dentro o distanciamento adequado para evitar o contágio pelo Covid. Perfeito, doutor. Muito obrigado aí por trazer esses esclarecimentos. A gente volta com você, Lídia. Obrigada, André. O Em Dia com a Justiça termina por aqui. Para saber mais notícias do Poder Judiciário de Alagoas, acesse o nosso portal, inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga o TJL no Instagram e Facebook. A gente se encontra no próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho